Do Workshop Noivas e Festas de Guaxupé e região, dias 7 e 8 de abril. É isso aí internautas, final de semana chegando e nós estamos aí desde quarta-feira colocando matéria pra você saber tudo que está acontecendo aí do maior evento do Workshop de Noivas que irá acontecer amanhã sábado e também no domingo aqui em Guaxupé no Olímpia. No Olímpia ali na entrada da ABB aqui na rodovia entre Guaxupé e o presídio aqui Guaranésia, nesse meio ali está a placa, a ABB é o centro de eventos Olímpia, facinho de localizar pra você. É muito fácil então as noivas, os noivos da região que pretendem aí se casar nesse próximo ano, corre pra cá que tem muita novidade, tem desfile, tem muita coisa e nós estamos aqui com a Carol, ela é promotora de eventos e ela vai nos dar mais informações e outra coisa, é um evento também que vai ajudar as entidades de Guaxupé, tá certo? Carol, seja bem-vindo a Magaiver TV. Carol, como que vai ser esse evento aí? O pessoal já está comentando, já está compartilhando nas redes sociais, vai ter desfile? Sim Magaiver, nós gostaria de convidar Guaxupé e região pra estar vindo no primeiro Workshop de Noivas e Festa. O desfile vai começar no sábado às 19 horas, mas a abertura é às 14 horas, a entrada é um quilo de alimento não perecível pra gente ajudar mesmo as entidades sem fins lucrativo e vai ter desfile, vai ter palestra, vai ter várias atividades no palco e vários fornecedores do segmento de festa, que é fotografia, filmagem, decoração, em geral. Então o pessoal vai estar a par de tudo que é novidade, então, pra fazer o seu casamento, pra fazer a sua festa, ele vai conhecer todos os detalhes. Sim, aqui tem todos os detalhes e tem a tendência, né? Nós trabalhamos em cima de tendência do ano, o que está no ano de 2018, qual que é a tendência das cores da paleta de flores, tendência de vestido, hoje o borrô chique que está usando, ou uma noiva que gosta da decoração clássica. Então aqui nós vamos estar com tudo um pouquinho, pra todos olharem de perto e ver o que tem de novidade. Carol, aproveita a oportunidade então e deixa o convite pro pessoal, passa o horário que vai começar, né? O evento, o horário dos desfiles, pra população aí estar a par e vir também, estar participando desse evento, conhecendo as novidades e estar ajudando alguma entidade da cidade. Sim, a abertura no dia 7, às 14 horas, a entrada é um quilo de alimento não perecível e o desfile às 19. No domingo, a abertura às 10 horas e o encerramento às 19 com o desfile, tá? A entrada é um quilo de alimento, convido vocês de Guaxupé em região, é um evento lindo, que vocês vão ficar encantados. Tá, jóia Carol, muito obrigado. Noivas de Guaxupé e região, no Olímpia, aqui em Guaxupé, pra quem é de fora, que vier de Muzambinho, passe o primeiro trevo da cidade de Guaxupé, o segundo trevo, você já vai ver uma entrada, a ABB vai estar ali uma placa, o Olímpia, o evento é no Olímpia, facinho de achar aqui na entrada de Guaxupé, sentido a Guaranense, você participando, traga um quilo de alimento, você vai estar ajudando também uma entidade e conhecendo toda a tendência, todas as novidades aí pras noivas e os noivos também. E o noivo que quer fazer aí uma surpresa, né, pra sua amada, venha, traga ela pra cá e conheça tudo aí sobre festas, fique por dentro de tudo que irá acontecer. Estamos esperando você aqui no sábado e no domingo, nesse evento, nesse workshop para as noivas de Guaxupé e região. Workshop Noivas e Festas de Guaxupé e região, dias 7 e 8 de abril. Chegou a hora de Guaxupé revisar o seu plano diretor e implantar o seu plano de mobilidade urbana. A sua participação direta e sua opinião são de fundamental importância para o planejamento, progresso e desenvolvimento de nossa cidade. Por isso, fique atento para as agendas de seminários e os fóruns que ocorrerão em diversos bairros pela cidade, de 23 a 27 de abril. Convide seus amigos e familiares. Mais informações pelo telefone 3559 1060. Prefeitura de Guaxupé, planejando o futuro, garantindo o progresso.